Estamos de volta e vamos direto para a redação do CidadeVerde.com com o meu amigo Erlon Moraes e vai atualizar como é que está a situação da vacina contra a Covid-19 aqui em Teresina. Como é que vai ser essa vacinação nesse final de semana? Boa tarde, Erlon. Olá, Neyara. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Vida Saudável. Neyara, a vacinação por meio de drive-to, ela deu uma pausa ontem em Teresina, mas já foi retomada nesta sexta-feira e nós preparamos um cronograma detalhado de como será nos próximos dias. Hoje tomam a vacina pessoas de 58 e 59 anos com comorbidades. As mulheres se vacinaram pela manhã e os homens têm até as 5 horas da tarde para procurar um posto de vacinação. Amanhã, sábado, tomam a vacina gestantes e puérperas com comorbidade de 18 anos ou mais, portadores de síndrome de Dow com 18 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, o BPC, de 58 e 59 anos. No domingo, não haverá vacinação. A vacinação retorna na segunda-feira com pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC, só que de 55 a 57 anos. Os pontos de drive-thru disponíveis para a vacinação são o Terminal de Integração do Livramento, Terminal de Integração do Buenos Aires, Terminal de Integração do Zool Botânico, Terminal de Integração do Bela Vista, no Teresina Shopping e no Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga, o Céu Norte. Vale lembrar, Neyara, que a vacinação que será aplicada é a AstraZeneca. A lista com a documentação necessária e que as pessoas precisam levar para provar a comorbidade na hora da vacinação, você encontra no cidadeverde.com, Neyara. Uma boa sexta para você e um bom final de semana e eu volto com você. Obrigada, Erlan. Bom descanso para você, bom final de semana.